Olá galera, estamos com uma ouvida aqui no canal de helicóptero. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não entendi como eu vou. Não, não é pra cá, né? Não é pra cá, né? O que é isso? Bom, se de novo a galera, se botar aí de abaixar e não ir... ...bouça no cemitério. Hashtag e abaixei o jogo de licor. Bota isso. Que merda. Saiu do jogo. Ai, ai, ai. Agora não, galera, eu vou pegar isso. Bom, vamos lá. Vem eu. Não, 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 não. Boa noite, meu Deus. Boa noite, meu Deus. Ah, boa água, não é? Olha lá o menino, eu acho lá, o menino. Olha lá, aqui. Olha, eu acho que eu não gravei, olha aqui. Olha lá, eu acho que eu não gravei, olha aqui. Vai logo, olha o chumisso, olha o chumisso. Então, galera, o menino é mais forte, não precisa mirar. Aí, o menino, o menino, o menino, o menino, o menino, o menino, o menino. Vai. Vai. Vai para frente. Vai. Ah, é, só as duas balas, mata aí, olha, só duas. Vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vamos acabar esse vídeo só quando tiver dez minutos. Vai, vai. atas de ato. Tchau, mulher. aro. Cadê? Nossa, barato! Ai, ai! Não, não, não é só um. Cadê o meu? O cara é reditido, né? E... Tem um cara mais dois vezes, né? Eita, né? Uuuui! O bichão ele forte... Uuuui! É que sol bonitão! Ei, moço! Tá de boa! É que sol bonitão! Veja que teve sorte de bom! Tem uma visão ali, Rafa e Pumaça! Melhor ele a mita! E aí... Vou acabar com sua vida! Tá indo pra onde, menina? Tem um cara doelha... Olha a chabalha pra essa coisa aí! Olha o caralho! Tem um cara doelha... Tem um cara doelha... Tem um cara doelha... Olha a chabalha pra essa coisa aí! Tem um cara doelha... Tem um cara doelha... De de! E aí. ань... É meio desabói pra quem... Vou colocar no chão aqui o resto... e aí a 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